Oi pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo, eu estou aqui com o meu amigo Fidel Reis, ele é diretor adjunto do Arquivo Nacional da Angola. A gente está muito feliz de receber aqui você no nosso evento. Eu tenho uma pergunta, o que você está achando do evento até agora, Fidel? Olha, a primeira coisa é que eu quero agradecer o convite do Celso X. Segundo, estou a representar a diretora do Arquivo Nacional da Angola. Ok? Quanto ao evento em si, eu estou a gostar do evento, o evento está muito bem organizado e o que é interessante, é um evento com diversos pontos de vista, o que torna ainda mais rico o evento. Eu só posso parabenizar de facto a Family Church por esta iniciativa que eu acho que vai ser um contributo para uma profunda reflexão sobre a questão da preservação e digitalização. Com certeza, e a ajuda de vocês é muito, muito maravilhosa para a gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E o que você gostaria de dizer para as pessoas que vão vir nos próximos dias do evento? É aconselhável que venham, que vão conhecer o mundo da arquivística, vão pensar, não é propriamente o mundo de teias de aranha, como vocês devem pensar, mas é um mundo moderno, de facto, em que o pensamento e a reflexão estão sempre presentes. Muito obrigada, Fidel. Gente, é isso. Venham para o evento Family Church Migrantes. Tchau, tchau!